É o gordão do PC, caralho, a tropa tá formada A Eguimar, que é na piscina Joga, joga, vai no feta por menor que do Atlético Joga, vai no feta por menor que do Atlético Ela que é o gordão do PC, que é do povo preto Que tá de glock na cinta e com a camisa do Atlético Ela que é o Guedes, que é do povo preto Que tá de glock na cinta e com a camisa do Atlético Se for no Serrão, você ganha a pau Na Igreja em Matugão, se for no Testão, você ganha a pau Normal, normal Com o gordão do PC, você ganha a pau Com o Flavinho, você ganha a pau Aqui em Bernardo, você ganha a pau Normal, normal Não vai ficar loucura na veia Eu tô me mentindo na cansa Joga o troféu no peito e deixa essa marinha Que o gordão tá saindo E o que mais tá de camisa do calo Pogu nas costas, toca Pra fazer a intimidade E o gordão tá saindo de cabeça do calo Pogu nas costas, toca Mais o colasso do homem Um beijo e coração pra você Parece boa, mas meio direita que você não é O calão ganhou mais uma pista O calão ganhou mais uma pista O calão ganhou mais uma pista Com o laço do homem fez de coração a banca O calão ganhou mais uma pista O calão ganhou mais uma pista O calão ganhou mais uma pista Eu fiquei gramada quando eu vi esse novo De camisa do galo, de glock e de radinho Tive que jogar pra ele Eu fiquei louca Sinto pros da loucura que os mari é meia boca